Viva a França do Brasil! 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 Pois é, Alexi, a nossa comunidade francesa vai empobrecer quando você vai embora. Viva a França do Brasil! Se você precisarem de alguma coisa... Viva a França do Brasil! 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 Tia Karoa não pode falar em russo, porque ela buga a cabeça da criança, tá? A criança vai entender tudo errado! Exato! Por que tem que ser tão transparente? Porque quanto mais fina você faz, mais rápido ela marina Pra não ficar ácida a cebola Faz sentido Ela fica mais gostosa de comer, não fica assim Porque ela vai crua Então eu gosto de passar bem fina Gente, olha o tamanho dessa cebola Meu Deus Você pode matar, rascar alguém Se for jogar Olha, tamanho da cabeça do Wally Ah, não é tão grande assim, vai Olha, agora tá certinho Tá dando bronca no lugar do Karol? Ele tá imitando a minha esposa Ele imita muito bem Você tá gostando dele mais ou menos agora? Sim Não sei Alexi, Alexi Porra Alexi, eu falei pra você, cara Meu, porra namorati O cara fala assim pra ele MIRMÃO, MIRMÃO MIRMÃO, PORRA E aí amor, mostra pra nós Como que tá as coisas Vocês estão preparados? Porque tá bonito Aquela ali é a barriga de porco E aqui são vegetais que todo mundo já conhece E ali é a linguiça que o Brasil já conhece e respeita Mas não tem nenhum peixe Vai chegar esse momento E vocês estarão aqui junto com a gente Duvida? Duvida? Download the ball Download The Life Snake The Life Snake A Vida Cobra Olha, você tá terrível hoje Tem umas traduções em francês assim? A Vida Cobra? Acho que essas expressões não existem La vie La vie serpão 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 Ah, seria cobra também, né? Sim É porque cobra tem dois significados aqui, né? Tipo cobra Sim, sim, sim É que ele fala português Mas ele não sabia dessa diferença Engraçado, né? Falar português eu não falo todas as palavras Só um pedaço Eu li o dicionário até a página 345 Daí pra frente Não sei nenhuma palavra com T Nenhuma palavra com Q Todo no final Ainda não tô Deixei pra depois Gente, essa é estampa típica do Brasil, não é? Porque eu vejo muito nas casas E nos lugares tipo pousadas e tal Esse tipo de estampa Eu gosto bastante Eu acho muito autêntico Olha a seta, amor Sabotaram a gente Denúncia O pessoal lá do mercado tirou a escama E eu falei pra não tirar Porque era braço Os caras tiraram E aí? E aí, como é que fica? Como faz? Não sei Tô me sentindo golpeado, sabe? Mas vai dar tudo certo Isso aqui é pegada aí de cachorro Eles nunca vão saber Nunca vão notar a diferença Não sei Alexio, você sabe a diferença? Isso de cachorro Nunca vi acontecer isso É assim que faz carne certa, gente É assim que faz carne certa É essa carne no sol que vira carne certa É que a gente tá falando de pata agora Ah, de pata E como a gente vai fazer? A gente vai colar com uma fita no chão? Essa pata tá de pata? De pata Tá de pata Quá, quá Estamos já no momento do café Eu acho que ele não vão nem notar É muito patinho Nem essa beireta O que isso parece pra você? Um coelho de jeitinho Talvez um coelho diferente Mas ninguém nunca vai saber E outra Pode ser o dogão da Páscoa Vamos esconder? Vamos Ça va? Oi, ça va? Santé Santé Sabe o que é? Ça va? Très juli Ça va? Ça va Em russo é coruja Ah, ça va? Ça va Coruja Coruja? Coruja? Coruja Coruja Nossa, que legal Qual que é a sua pergunta? Pergunta É no Brasil? Na Rússia Vocês botam as patinhas pra seguir? Pra criança ajudar a achar o ovo? E índios Ou não? Como é que é na França? Se você não achar, dane-se Até a próxima Páscoa Ah, tem que achar Mas não tem caminho pra seguir Não tem pista Tá lá no jardim Você via Tem ovo de Páscoa na França? Sim Mas quem traz não é o coelho É o sino É o sino? Sino Ah, e você tá julgando a nossa parte Só pra entender Não, mas é um sino com asas Ah, agora fez sentido Olha aí, ele tem um negócio que bate Um badalo Dentro Isso é o dentro do sino, gente É o badalo Então talvez ele bota aqui os ovinhos contra, sabe, pra dentro Sim, ele segurou Ele segura aqui o ovinho E com as asas ele leva o ovinho assim Agora fez sentido Agora aqui o coelho Mas qual que é a do badalo? Não entendi, mano O coelho, tudo bem Mas o coelho faz mais sentido Como o coelho leva? Ele fica com a pata de trás E com as duas patas da frente Ele usa mochila, né, Alex? Ah, ele tem mochila E o sino não pode ter mochila? Não, porque é um sino Cadê o ombro do sino? É um objeto Como é que ele vai usar uma mochila? Aqui? Mas não tem ombro Mas você tem ombro bonitão Mas aqui tem um negócio, uma decoração que vai pra frente da igreja, lá pra fora A ombro é atrás A nossa produção de patinhas vem forte Você tinha esse rolê, Carol, quando você era criança de procurar ovo? Cara, eu já tive umas histórias bem reais Mas não era sempre E você, Dasha? Não Não, porque a gente não tem ovo de chocolate na Páscoa A gente tem ovo de verdade Nossas crianças brincam com ovo de galinha Quando você acha, você almoça, você frita o ovo É, é completamente religioso a nossa Páscoa Então, todo mundo fica fazendo pinta-ovos e tal Aquela coisa bonita Mas não tem nada de chocolate E coisas E a torta, você vai esquentar de novo, Carol? A gente vai esquentar pra desenformar ela Ah, boa E é porque ela é boa e quente Aqui, ó Tem uma tortinha Como que é o nome mesmo, Carol? Isso aqui? Tarte Tatã Eu chamo de Tarte Tatã Tadadada Bada! o colinho passou aqui o colinho passou aqui ele tocou olha só corrido olha só eu acho que ele deixou um chocolate para vocês não que que é isso tem que procurar um carinho o coelhinho o coelhinho Fala para o Inho, eu vou pegar um anjo 3 garçons por 4 filhos, nós fomos todos amores Você de mim e eu de mim, a luz de hoje A luz de hoje, a luz de hoje A luz de hoje, a luz de hoje A luz de hoje, a luz de hoje, a luz de hoje 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 Parabéns, amor, está lindo Obrigado, meu medo era de ficar ressecado Porque ele está sem escama Mas pelo visto, está suculento Então, bora Deixe no abraço